Então, item 3, processo número 48.533.90.2011.26, pedido de revisão tarifária extraordinária, formulado pelas Centrais Elétricas do Pará, S.A. Celpa. Diretor relator, doutor André Peptoni. Diretor relator, doutor André Peptoni. A concessionária alega que a insuficiência de recursos seria decorrente da expressiva quantidade de ativos elétricos não valorados no primeiro ciclo de revisão tarifária periódica e que permaneceu excluído do segundo ciclo de revisão tarifária periódica e da consideração parcial das complexidades geolocacionais e socioeconômicas da sua área de concessão, com consequente impacto nos recursos para operação e manutenção. Assim, a Celpa solicitou o reposicionamento de 26,69%, com um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 20,14%. Em 3 de outubro de 2011, a Celpa encaminhou a Carta 546 em complemento ao pedido inicial, solicitando em caráter de urgência o percentual de reposicionamento tarifário de 17,57%, com um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,49%. Em 23 de novembro de 2011, já no âmbito do terceiro ciclo de revisão tarifárias, a Celpa, por meio da Carta 703, solicitou à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira que fossem incluídos na base de remuneração do terceiro ciclo os ativos imobilizados antes do primeiro ciclo e que, segundo a Lega, não foram contemplados à época na base de remuneração devido a erros de cadastro. Em 13 de fevereiro de 2012, a SFF emitiu a nota técnica nº 71, mediante a qual analisou os argumentos da concessionária relativos à alegada expressiva quantidade de ativos elétricos não valorados no primeiro ciclo de revisão tarifária. Em 2 de março de 2012, a SRE emitiu a nota técnica nº 47, por meio da qual analisou o pedido de revisão tarifária extraordinário. Esclareço, desde logo, que na nota técnica nº 47, de 2012, a SRE utilizou-se em larga medida das análises apresentadas na nota técnica nº 60, de 1 de novembro de 2011, mediante a qual a SFE, a SFF e a SRD e a própria SRE analisaram a situação técnica e econômica da Celpa, com vistas a subsidiar a decisão da diretoria colegiada, quanto aos pleitos apresentados pela distribuidora, nos autos do processo de acompanhamento da situação técnica e econômica, bem como do plano de melhorias apresentados pela Celpa. É o relatório. Procuradoria. Como sabido, um pedido de revisão tarifária extraordinária deve pautar-se na superveniência de um fato que tenha tornado excessivamente oneroso o cumprimento do contrato de concessão, de forma inevitável pela concessionária. A gestão da concessionária não pode dar causa ao fato superveniente e tem de ser, por ela, impossível de evitar as suas consequências. Os elementos constantes dos autos atinentes, a metodologia de cálculo da base de remuneração do primeiro ciclo tarifário que não foram oportunamente questionados e a complexidade socioeconômica inerente às análises da metodologia de revisão tarifária não constituem, ao ver da Procuradoria, motivo ensejador de revisão tarifária extraordinária. Nesse sentido, a Procuradoria acompanha a opinião da SRE pelo indeferimento do pleito. Antes de adentrar no mérito do pedido de revisão tarifária extraordinária ou em análise, entendo pertinente apresentar algumas características básicas na área de concessão da CELPA. A CELPA é responsável pelo Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Pará, numa área de 1.247.703 km², com mais de 7 milhões de habitantes e 143 municípios, onde atende cerca de 1.761.495 unidades consumidoras, com um consumo médio anual de 3,44 MWh, dados de 2010. A área de concessão da CELPA abrange todos os municípios do Estado do Pará. A diferença entre a área de concessão e a área de atuação, onde há rede de distribuição, é significativa no caso da CELPA, conforme se pode verificar da figura 1. Então, a figura 1, ela mostra bem essa questão da área de atuação e a área de concessão da CELPA. A área de concessão é todo o Estado do Pará, mas nós podemos ver que a atuação, os ativos da empresa, se concentram em uma certa parte do Estado. Desde 2003, o mercado da concessionária vem apresentando ritmo de crescimento elevado. A venda de energia elétrica cresce, em média, 5,43% ao ano, enquanto o número de consumidores cresce, em média, 5,89% ao ano. No mesmo período, a extensão da rede da concessionária cresceu, em média, 13,35% ao ano. A CELPA está situada numa região de elevada complexidade socioeconômica. A área de concessão tem, comparativamente, o seguinte perfil socioeconômico. A quarta área de concessão mais violenta. A décima primeira área com maior desigualdade de renda. A terceira área de concessão com maior percentual de pessoas vivendo em domicílios precários. E a terceira área de concessão com a pior cobertura de água. E a décima sexta área de concessão com a maior taxa de inadimplência nas operações de crédito. No ranking de complexidade socioeconômico, desenvolvido no segundo ciclo de revisões tarifárias para o tratamento regulatório das perdas não técnicas, a CELPA ocupou a posição mais elevada e permaneceu na mesma posição quando da atualização do ranking para o terceiro ciclo, conforme exposto na nota técnica número 289, de 26 de outubro de 2011. Apresentado o brevíssimo panorama acima, já entendo o possível adentrar ao mérito do pedido de recomposição tarifária extraordinária. A CELPA, em seu pedido de revisão tarifária extraordinária, alega que os resultados das revisões tarifárias processadas no primeiro e no segundo ciclo originaram receitas requeridas insuficientes para o atendimento do serviço de distribuição de energia elétrica com qualidade, continuidade e segurança na área de concessão da CELPA em função das subvalorações dos recursos gerenciáveis regulatórios. Conforme já apontado no relatório, de acordo com a concessionária, a insuficiência de recursos seria decorrente da expressiva quantidade de ativos elétricos não valorados no primeiro ciclo e que permaneceu excluído no segundo ciclo e da consideração parcial das complexidades geolocacionais e socioeconômicas em sua área de concessão, com o consequente impacto dos recursos para operação e manutenção. Conforme é alegado pela concessionária em seu pleito, a insuficiência de recursos penalizou os indicadores de continuidade, os individuais DICFIC e DEMIC, na medida em que a CELPA viu reduzidos seus recursos para investimento. Acrescenta ainda que o déficit de recursos nos últimos sete anos foi da ordem de R$ 857 milhões, dos quais R$ 473 milhões estariam vinculados à remuneração bruta de capital e cota de reintegração por conta da alegada subvaloração da base de remuneração, sendo apontado ainda que a diferença resultante de R$ 383 milhões, não apontada nos custos operacionais, promoveu no período compreendido entre agosto de 2003 e julho de 2010, adicional de R$ 209 milhões nas compras de energia pelo crescimento das perdas não técnicas, diminuição de caixa operacional de R$ 160 milhões por conta da inadimplência e pagamento de R$ 131 milhões em multas de DICFIC e DEMIC. Em razão do que se expôs, a CELPA solicitou em caráter extraordinário reposicionamento tarifário de 26,69%, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 20,14%. De acordo com a concessionária, o percentual de aumento solicitado faria a tarifa da classe de consumo residencial B1 migrar do 27º lugar para o 4º lugar no ranking das tarifas residenciais, posição de, ao ver da concessionária, de maior coerência, dadas as características e a realidade de sua área de concessão. O pleito de revisão tarifária extraordinária foi objeto de análise das notas técnicas 71 e 47, ambas de 2012, da SFF e da SRE, respectivamente. Passo, então, a analisar ponto a ponto os argumentos apresentados pela CELPA sobre os custos operacionais. Quanto ao pleito, relativo aos custos operacionais, necessário observar que argumentos semelhantes já foram objeto de análise e deliberação desta diretoria colegiada, é que o pedido da CELPA apresenta argumentos semelhantes aos já empregados em sede de pedido de reconsideração, protocolado em 7 de agosto de 2009, em face da resolução homologatória 849 de 2009, que estabeleceu o resultado definitivo da 2ª revisão tarifária periódica da CELPA. Com efeito, este colegiado, à época, em 6 de julho de 2010, decidiu, por unanimidade, negar provimento ao referido pedido de reconsideração, decisão que deu origem ao despacho de 1916, de 6 de julho de 2010. Do referido pedido de reconsideração, constaram, dentre outros pleitos relativos a custos referentes à empresa de referência, totalizando o valor de R$ 23.365.120, cabendo, neste momento, destacar o item dimensionamento da estrutura regional e cálculo das perdas não técnicas regulatórias e dos custos associados ao combate do furto de energia, totalizando R$ 21.359.628. Por ocasião do julgamento, o então diretor-relator José Guilherme Silva Menezes Sena observou que a empresa de referência não deve utilizar diretamente os preços da empresa, nem considerar as mesmas práticas por elas empregadas. O modelo deve ir além ao considerar práticas que favoreçam a eficiência empresarial e práticas que contribuam para a modicidade tarifária. Portanto, quanto ao pleito relativo aos custos referentes à empresa de referência, especialmente no item dimensionamento da estrutura regional, a ANEL, na revisão tarifária do segundo ciclo, comparou o percentual de funcionários alocados na estrutura central regional da CELPA com o percentual de outras empresas de porte comparável. A análise feita pela SRE, por meio da nota técnica 151-2010, concluiu que a estrutura regional da CELPA estava bem acima das demais, tanto em termos monetários, um montante de 35,78% superior, quanto em termos quantitativos, um montante de 40,98% superior, razão pela qual o pedido foi indeferido pela diretoria. Não há que se cogitar, portanto, que a empresa de referência não tenha sido devidamente consideradas as especificidades das áreas de concessão da CELPA. Naquela oportunidade, a CELPA também questionou o ponto de partida da trajetória de perdas, solicitando um novo ponto de partida baseado na média das perdas não técnicas do ano de 2008. Nesse quesito, a diretoria entendeu por bem e indeferiu o pleito, haja vista que o pedido de apuração das perdas para fins de fixação do ponto de partida, o ano de 2008, era posterior à data da segunda revisão, referenciada em 2007. Portanto, entendeu-se que não cabia a adoção de um patamar de perdas que sequer existia à época da revisão e que somente seria verificado posteriormente. Nada obstante, cabe destacar que, para fins de revisão, de definição do ponto de partida da trajetória de perdas não técnicas, a ANEL já havia catado a contribuição da própria CELPA, no sentido de considerar a situação vigente no momento da segunda revisão tarifária, ou seja, o dado de 2007. Com isso, a agência desconsiderou o histórico da concessionária desde sua primeira revisão, ou seja, desde 2003, o que seria o tratamento usual. Já no que concerne aos custos associados ao combate ao furto de energia, foi adotado percentual de crescimento esperado das perdas compatível ou superior ao de empresas com alta complexidade social e que tiveram histórico intensivo e bem-sucedido no combate às perdas. Nesse ponto, destaco que, no segundo ciclo, conforme análises feitas na nota técnica nº 60, de 2011, os custos gerenciáveis encorridos pela CELPA se mantiveram em linha com o padrão regulatório, é o que se pode denotar da figura 2 abaixo, o que evidencia que os custos operacionais regulatórios não contribuíram para o atual desequilíbrio econômico e financeiro da CELPA. Essa é uma constatação importante, que dela podemos inferir que o problema da concessionária não é devido aos custos operacionais regulatórios, não é devido à tarifa. Perdas técnicas regulatórias. A CELPA argumenta que na revisão tarifária do segundo ciclo não foram consideradas as características socioeconômicas de sua área de concessão para fim do estabelecimento das metas de redução de perdas não técnicas, resultando em metas inexequíveis. Segundo o cálculo da concessionária, o déficit resultante da compra de energia entre agosto de 2003 e julho de 2010 seria de R$ 209 milhões. A figura 3 apresenta a evolução das perdas regulatórias e reais da CELPA nos últimos anos. Os percentuais são apresentados em termos de energia injetada, que é o fornecimento, mais o suprimento, mais livre, mais as perdas totais. Então nós temos no gráfico a parte de perdas técnicas reais e perdas não técnicas reais, que são as duas colunas, azul, uma mais clara e a outra o azul mais forte, e a perda regulatória, que é a linha que se apresenta aí em vermelho. Ocorre que não há qualquer razão nas alegações da CELPA, conforme demonstrado pela SRE em sua nota técnica 47 de 2012, cujos argumentos nesse ponto subscrevo na íntegra. De fato, quando do desenvolvimento dos estudos visando a classificação das áreas de concessão, mediante índice de complexidade socioeconômica para efeitos de utilização do método de benchmark, para estabelecimento das metas de redução de perdas não técnicas, a CELPA foi considerada a área de concessão mais complexa e, portanto, não foi possível identificar a empresa de benchmark comparável. Diante desse fato, e atendendo ao pedido da própria CELPA, a ANEL considerou não razoável imputar integralmente à concessionária a piora na consideração das perdas não técnicas observada entre 2003 e 2007. Assim, de maneira diferente do tratamento empregado para a maioria das concessionárias, o ponto de partida da trajetória da CELPA não correspondeu ao mínimo histórico observado no ciclo anterior, entre agosto 2003 e julho 2007, mas sim à situação vigente em 2007 na própria CELPA, que era o maior patamar de perdas até então conhecido. Note-se que isso foi feito apesar do gradativo distanciamento das perdas reais da CELPA em relação ao percentual regulatório. Portanto, as perdas de energia elétrica para o ano teste, que é o ponto de partida, ficaram estabelecidas em 9,99% para as perdas técnicas sobre a energia injetada e 40,11% para as perdas não técnicas sobre o mercado faturado de baixa tensão, o que conduz a 17,3% sobre a energia injetada. Diante do quadro fático, para o segundo ciclo, esta agência conferiu à CELPA aumento significativo da cobertura tarifária para as perdas na distribuição em relação a que tinha sido adotada no primeiro ciclo. A participação da cobertura das perdas na receita total da concessionária passou de 7,25% no final do primeiro ciclo para 11,62% no início do segundo ciclo. Isso diminuiu significativamente o déficit com a compra de energia de 37 milhões no ano anterior da revisão para 5 milhões no ano da revisão. No que se refere ao ponto de chegada da trajetória de redução, haja vista a impossibilidade de identificar a concessionária benchmark, a opção adotada foi considerar como ponto de chegada o valor médio das perdas verificadas na CELPA no ciclo anterior. Assim, as perdas para o último reajuste do segundo ciclo ficaram estabelecidas em 9,95% para as perdas técnicas sobre a energia injetada e 31,82% para as perdas não técnicas sobre o mercado faturado, o que representa 14,49%, sobre a energia injetada. Note-se que foram efetivamente utilizadas tanto a situação real da CELPA para a definição do ponto de partida quanto a própria média histórica da CELPA para o estabelecimento do ponto de chegada, sendo então levadas em consideração as características da área de concessão da CELPA de elevada complexidade socioeconômica. Subjás dos autos, que foi conferido da CELPA o devido incentivo para que buscasse as melhores práticas no gerenciamento das perdas. A concessionária teve sua cobertura ajustada à sua situação real à época, possibilitando condições tarifárias para alcançar o limite regulatório de perdas na perspectiva de reduzir o déficit e até mesmo oferir ganhos adicionais de receita caso ultrapassasse sua meta. Cabe registrar que a trajetória foi estabelecida considerando que a empresa em sua contribuição à consulta pública de revisão tarifária informou que aceitava o desafio de manutenção da proposta da ANEL do ponto de chegada de 31,82% em relação ao mercado de baixa tensão equivalente a um expressivo degrau de redução de 12,30% em dois anos cujo sucesso estará em grande parte focado em um forte programa de investimento em redes e medição para o combate das perdas não técnicas em curso na CELPA. Dessa maneira não há razão dos argumentos da concessionária haja vista que não foi comparada com outras empresas quando da definição da trajetória de redução das perdas no segundo ciclo sendo ao contrário considerada sua situação real e vigente no ano anterior e para o ponto de chegada a média por ela própria praticada nos 4 anos tarifários anteriores. Lamentavelmente a exemplo do que aconteceu durante o primeiro ciclo que se observou durante o segundo ciclo foi também o distanciamento das perdas reais em relação à regulatória entre agosto de 2010 e julho de 2011 a perda total sobre a energia injetada foi de 32,64% quanto a uma perda regulatória de 24,09% o que implica em déficit da ordem de 65,000,000,000. Dessa forma na mesma linha da área técnica entendo que o desequilíbrio econômico e financeiro alegado pela concessionária não foi motivado pelos percentuais de perdas estabelecidos pela NEL que no segundo ciclo foram inclusive ajustados para cima penso que a falta de uma ação mais eficiente no combate às perdas de energia foi o principal fator que contribuiu para o seu aumento sobre a base de remuneração a CELPA no pedido de revisão tarifária extraordinária alega que a base de remuneração tenha sido subestimada em 20% no primeiro ciclo de revisão tarifária segundo a concessionária os ativos elétricos não valorados no primeiro ciclo e que permaneceram excluídos da base de remuneração no segundo ciclo resultaram em um déficit acumulado nos últimos sete anos na ordem de 470 milhões de reais a concessionária relata que realizou o inventário dos seus ativos e a posterior conciliação físico contábil com vistas a atender ao terceiro ciclo de revisão tarifária e a implantação do manual de controle patrimonial do setor elétrico entretanto ao verificar a relevância das sobras físicas identificadas em especial os ativos de rede de distribuição concluiu que essas sobras físicas se referiam ao primeiro ciclo e não aos períodos incrementais do segundo e terceiro ciclo consoante demonstrado pela SFF na nota técnica 71 de 2012 não merece acolhimento dos argumentos da concessionária no sentido das dificuldades encontradas para definição do cadastro contável do ativo imobilizado com efeito a publicação da legislação referente ao controle patrimonial do setor elétrico se deu significativamente antes da privatização da CELPA sendo que entre esse evento e a entrega do laudo de avaliação do primeiro ciclo de revisões houve intervalo de quase cinco anos tempo mais que suficiente para concluir ainda que partindo-se do início o levantamento dos bens para concessionária adquiridos com a privatização a SFF destacou ainda que quando da fiscalização em campo do laudo de avaliação da base de remuneração do primeiro ciclo foram encontrados erros de quantitativos na ordem de 200% e que sucessivas prorrogações ao todo quase um ano foram concedidas à CELPA para que reenviasse os trabalhos e submetesse à fiscalização um novo laudo de avaliação com as devidas correções ocorre que uma vez submetido o novo laudo de avaliação e após a fiscalização entender como satisfatório o novo levantamento de ativos todas as sobras físicas apresentadas pela concessionária foram aceitas na base de remuneração do primeiro ciclo então aquelas sobras questionadas que foram motivadamente aqui apresentadas elas foram incorporadas informou ainda a SFF que no segundo ciclo de revisões o laudo de avaliação da CELPA novamente apresentou sobras físicas porém a existência de tais sobras físicas não foram comprovadas pela concessionária o que ensejou a exclusão da base de remuneração conforme procedimento imposto pela resolução normativa 234 de 2006 observa a SFF que o valor total dessas sobras foi de aproximadamente 14 milhões brutos e 2 milhões líquidos portanto muito aquém do valor hora preteado de 473 milhões dessa forma considerando todas as prorrogações de prazos obtidas pela concessionária para realizar corretamente o levantamento de seus ativos e o tratamento dado as sobras físicas tanto no primeiro quanto no segundo ciclo de revisões tarifárias da concessionária não há indícios que justifiquem a aceitação do peito da CELPA que deve assim entendo ser indeferido também neste particular sobre os limites de qualidade a CELPA afirma ser indesequível a execução dos limites estipulados pela ANEL em virtude de condições desfavoráveis de sua área de concessão tais como área com limitações de acesso terra indígena e área de preservação e extensas baixas densidades demográficas longos sistemas radiais estradas precárias alta incidência de chuvas e raios sistema de transmissão e suprimento fraco ocupação desordenada em áreas urbanas baixo nível de desenvolvimento socioeconômico entre outros a distribuidora afirma ainda que a implantação do programa luz para todos se caracterizou como um grande como um sugador de recursos gerenciáveis e comprometeu o atendimento operacional da CELPA conquanto a CELPA defenda ser impossível observar os limites regulatórios cabe observar que as áreas técnicas já avaliaram a situação específica da empresa ao longo do processo que definiram os limites da distribuidora para os anos 2007 e 2008 tendo inclusive sido realizada a fiscalização no ano de 2008 as notas técnicas número 108 da SRD 222 da SRD e o relatório de fiscalização número 1 2008 apresentaram as respectivas análises e concluíram no sentido de responsabilidade da distribuidora pela deterioração dos indicadores de continuidade entretanto diante das alegações da CELPA as áreas técnicas mediante a nota técnica número 60 de 2011 efetuaram nova análise dos limites dos conjuntos da empresa em comparação aos limites dos conjuntos de outras distribuidoras em conclusão informaram que com quanto possam ser feitos alguns ajustes esses não resultariam em alterações significativas nos limites globais de DEC-FEC da concessionária dessa forma as superintendências técnicas observaram que a proposta da CELPA de elevar os limites globais para 53 horas e 42 interrupções não encontra respaldo técnico tanto assim o é que nos autos do processo 48500004206 2011-65 acerca do estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade da concessionária para 2012 os limites globais DEC-FEC da CELPA foram definidos em 37,69 e 38,33 respectivamente na ocasião foram consideradas as peculiaridades da área de concessão condições de infraestrutura socioeconômica e climáticas de forma a utilizar na análise comparativa apenas os conjuntos de distribuidoras com características semelhantes da CELPA aquelas da região norte adicionados a CEMAT e a CEMAR por fim vale destacar conforme observado pelas áreas técnicas as compensações a serem pagas pela concessionária são mais sensíveis aos valores efetivamente verificados dos indicadores do que aos respectivos limites e que a redução substancial das compensações só ocorrerá se a CELPA efetivamente melhorar sua gestão e desempenho sobre a análise do nível tarifário da CELPA a CELPA ocupa atualmente a 26ª posição no ranking das tarifas da classe de consumo residencial B1 a SRE informa que é necessário considerar que as tarifas da classe residencial B1 são bastante influenciadas pela quantidade de subsídios concedidos ao subgrupo tarifário de baixa tensão e pelo custo médio da compra de energia parcela A ocorre que a CELPA possui subsídios menores se comparados com a média do setor e se posiciona entre as distribuidoras com os menores custos com compra de energia portanto por este critério o nível tarifário da CELPA mostra-se coerente menores subsídios e custos de compra de energia com o caso da CELPA entendem a reduzir as tarifas da classe residencial B1 a SRE observa então que a CELPA ocupa 17ª posição no ranking quando se analisa os custos regulatórios de parcela B por unidade de mercado razão da parcela B do último processo tarifário pelo mercado de fornecimento nesse caso a análise não é influenciada pela quantidade de subsídios concedidos ao subgrupo tarifário da baixa tensão e ou pelos custos médios da compra de energia o que configura a parcela A por este segundo critério verifica-se que a CELPA possui tarifa média de parcela B compatível com as outras empresas comparáveis segundo a área de atuação atuação na região norte e a complexidade socioeconômica da sua área de concessão o que também demonstra a adequação do seu atual nível tarifário por fim cabe destacar que a densidade do mercado da CELPA é elevada quando comparada com a densidade das concessionárias CEMAR CELTINS e CEMAT distribuidoras comparáveis conforme sustentado pela CELPA do seu pedido de revisão extraordinária a proporção do mercado de baixa tensão no mercado total é menor na CELPA do que na CELTINS e na CEMAT existindo menos mercado de baixa tensão os custos de rede como um todo tendem a ser menores e consequentemente as tarifas da classe residencial B1 nesse sentido pode-se concluir que foram efetivamente consideradas nas revisões tarifárias da CELPA do segundo ciclo tanto as particularidades geolocacionais quanto socioeconômicas e sua área de concessão sendo que tal questão já foi inclusive objeto de decisão definitiva na esfera administrativa desta diretoria colegiada por meio do despacho 1916 de 6 de julho de 2010 conclui-se também que o desequilíbrio econômico-financeiro alegado pela concessionária não foi motivado pelos percentuais de perdas estabelecidos pela ANEL haja vista que no segundo ciclo foram inclusive ajustados para cima mas sim pela falta ou execução tardia de ações mais eficientes no combate às perdas de energia conclui-se também que a CELPA dispôs de prazo mais que suficiente para a realização do levantamento físico de seus ativos e todas as sobras físicas apresentadas no primeiro ciclo de revisões tarifárias foram devidamente incluídas na base de remuneração e aquelas apresentadas no segundo ciclo foram delas excluídas por ausência de comprovação de sua efetiva existência conclui-se que os limites indicadores DEC e FEC da CELPA já foram objeto de análise e deliberação da diretoria colegiada no âmbito do processo 4206-2011-65 que tratou do estabelecimento dos limites indicadores de continuidade da concessionária para 2012 cabendo ainda observar que a redução das multas por violação será muito mais intensamente com a redução dos valores alcançados pela própria CELPA do que com a elevação dos limites de DEC e FEC Diante de tais conclusões impende observar que o atual desequilíbrio econômico e financeiro da CELPA não tem como causa o nível tarifário estabelecido pela NEL e seu reestabelecimento depende fundamentalmente do aporte de recursos por parte de seu acionista controlador de medidas mais adequadas de gestão financeira bem como de ação mais eficiente no combate à perda de energia e na melhoria dos indicadores de qualidade dessa maneira por entender que a violação dos limites de qualidade e a prática de perdas reais elevadas não são causas justificadoras do aumento das tarifas pelo mecanismo da revisão tarifária extraordinária área já vista que decorrentes da própria gestão da concessionária e que não há indícios que demonstrem a inadequação da base de remuneração fixada considero que o pedido de revisão tarifária extraordinária apresentado pela CELPA não reúne condições para sua aprovação passo ao dispositivo de voto com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 485000033902011 dígito 26 voto por conhecer e numérico negar aprovimento ao pedido de revisão tarifária extraordinária apresentado pelas centrais elétricas do Pará CELPA é o encaminhamento que faço em discussão acho que o bem extensivo já explorou todos os aspectos acho que as correções que já foram feitas tanto observação da questão da base que são principalmente dos índices de qualidade que ele mesmo relatou que já foram colocados acho que também colocado todas as questões do voto em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator então decidiu por conhecer o mede negar aprovimento pedido de revisão tarifária extraordinária apresentado pela centrais elétrica do Pará CELPA